Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos falar primeiramente sobre o caso envolvendo a BitMEX, lavagem de dinheiro, melhor, suposta lavagem de dinheiro e agora a classificação da empresa pela Chainalysis como um tipo de empresa de alto risco. Eu vou falar aqui com todos os detalhes tudo que estaria acontecendo, tentar aqui comentar algumas teorias conspiratórias de que a empresa estaria ali meio que sendo coivente com grupos criminosos e falar sobre a perseguição estatal que a empresa estaria sofrendo e sobre um tipo de cenário que não é tão positivo assim para a comunidade de criptomoedas envolvendo esse caso aqui. Vou falar nesse vídeo também sobre a possibilidade da hora do Bitcoin brilhar estar chegando, você já vai saber o porquê, afinal há muito tempo já vinha comentando aqui em outros vídeos do canal sobre a possibilidade de entrada de investidores institucionais de fato com dinheiro grosso no mercado e fizesse com que o preço da criptomoeda disparasse no mercado. Mas será que de fato essa hora já chegou, está chegando? Será que o preço do Bitcoin vai disparar como as pessoas estão esperando? Bem, a resposta para essa pergunta você vai ter se você ficar comigo até o final desse vídeo, portanto não perde o segundo, assiste esse vídeo até o final e tira suas próprias conclusões, demorou? Agora só um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos aqui no canal para se inscreverem, além disso, darem um like e compartilharem com o geral. Tem alguma dúvida? Deixe aqui embaixo nos comentários. Quer trocar aquela ideia maneira comigo então? Receber a notificação dos próximos vídeos aqui do canal pelo WhatsApp? É só adicionar esse número que está passando embaixo na sua tela, aos seus contatos, e mandar um oi. E claro, se você também quiser participar de uma sala de sinais de criptomoedas inteiramente grátis, é só acessar o primeiro link aqui embaixo na descrição, valeu? Recado dado agora, vamos comentar aqui sobre a notícia que não me anima em nada, tá? Na verdade não anima a maioria das pessoas que prezam pela liberdade e pessoas que vivem e respiram o mercado das criptomoedas, que é esse caso envolvendo aqui a Chainalysis e a BitMEX, que a Chainalysis agora está classificando a empresa como empresa de alto rífico, porque em tese, segundo a acusação, por essa empresa ali que é conhecida como empresa de análise de outras empresas ali do mercado financeiro. Mas não se esqueça que a Chainalysis também presta serviço para o Estado. É isso mesmo que eu estou falando, tá? Se você não sabe, a Chainalysis já prestou serviço ali para algumas agências governamentais. Eles têm clientes como Bolsa de Valores, eles têm ali alguns investidores institucionais, né, que são empresas que têm muito, mas muito dinheiro. Então um tipo de recomendação como essa acaba afastando muita gente ali que poderia colocar dinheiro na BitMEX e, consequentemente, né, envolvendo ali os contratos futuros, onde há muita especulação e o preço acaba disparando, isso aí poderia ser um tipo de fator que poderia catapultar o preço do Bitcoin e que agora poderá não mais acontecer. Então sim, esse tipo de medida tem um tipo de consequência muito grave para o próprio Bitcoin, tá? Mas o que que teria acontecido? Porque tem muita gente que ainda está voando no assunto, não entendeu muito bem o que que está rolando. Mas essa empresa aqui, né, a BitMEX, a empresa que mexe ali com o contrato futuro de Bitcoin, foi acusada de estar ali favorecendo o crime, né, principalmente pelo Departamento de Justiça nos Estados Unidos e pela CFTC, que seria ali a Commodity Futures Trading Commission, que em atuação ali junto com a Chainalysif, estão ali acusando, né, todas essas três partes, né, tanto o Departamento dos Estados Unidos, o CFTC e agora a Chainalysif, estão fazendo meio que uma panelinha, na minha visão, sob o meu ponto de vista, para tentar classificar a BitMEX como uma empresa ali que chancela ali a atividade de bandido, porque a empresa, ela não atua ali no sentido de captar informações dos seus clientes, então, vamos dizer que eu ou você fôssemos clientes da BitMEX, embora eu não seja, tá, eu não tô aqui defendendo a empresa por ser cliente, porque recebi algum tipo de dinheiro para falar isso, não. Mas assim, vamos dizer que fôssemos clientes dessa empresa. Essa empresa não capta informações tão detalhadas, porque essas informações poderiam ser utilizadas aí de uma maneira que você não quisesse, né, você não desse a autorização para aquele tipo de ação, como, por exemplo, algumas redes sociais acabam utilizando ali as suas informações, acabam vendendo as suas informações para outras empresas sem que a maioria das pessoas saibam daquilo. Além do mais, também, a BitMEX, ela não colhe as suas informações com tanto rigor, com tanta rigidez, porque essas informações também poderiam ser futuramente, caso houvesse uma pressão estatal, ser passada ali para o Estado, para o governo. Então, de fato, isso acaba incomodando muitas pessoas. Entendeu agora o porquê o pivô de todo esse tipo de baderna, de todo esse tipo de confusão? Simplesmente porque a empresa quer garantir a privacidade dos clientes que nela operam. E esse tipo de rótulo que foi impresso sobre a empresa já está acabando ali com a reputação da empresa, né, as atividades da empresa já sofreram ali uma certa baixa. Muitos investidores, né, investidores institucionais, empresas que têm muita grana, muito dinheiro, que poderia colocar dinheiro ali na BitMEX, né, colocar dinheiro nos contratos futuros e, consequentemente, fazer com que o preço do Bitcoin fosse catapultado no mercado. Só para que vocês tenham uma ideia, o dia 1º de outubro foi o dia que a Chainalysis emitiu esse tipo de comunicado ali para os seus clientes, né, para grandes empresas, e muitas delas ali até gostam da BitMEX, gostam ali desse modelo de operação e querem operar ali com a completa anonimidade, mas pela ali pressão estatal que pode sofrer, né, eu não falo somente a BitMEX, mas falo empresas que queiram investir na BitMEX, mas que ou recebem algum tipo de migaia do Estado, ou então tem medo de algum tipo de represália estatal futura, acaba se afastando desse tipo de empresa para que não seja ali meio que envolvido, né, para que não seja ali meio que associado a possíveis criminosos, né, pelo menos em tese, e acabam ali paralisando as suas operações. Mas só para que vocês tenham uma base do que aconteceu, no dia seguinte as operações da empresa caiu ali em cerca de 16% e pode haver um aumento ainda maior desse tipo de prejuízo. Claro que uma pessoa ligada ali, um porta-voz da empresa, falou que está ciente de tudo o que está acontecendo, que vai dali tomar as medidas cabíveis para tentar se defender dessas alegações, tá, rapaziada? Isso aí é de fato uma pressão que está acontecendo sobre essa empresa, mas eu creio que mesmo que a BitMEX acabe ali tomando esse tipo de decisão, né, abrindo as pernas para o Estado, eu acho que se eles perderem ali, a relevância entre os clientes, acabem ali perdendo ali a sua reputação entre os clientes, eu creio que mesmo que a coisa pese bastante, tá, caso de fato o governo fique irredutível, essa empresa poderá ali sofrer graves consequências independentemente dessa tomada ali de decisão, tá, de atender ali esses interesses a essa pressão estatal, tá, rapaziada? Mas isso aí, só o tempo que vai dizer como é que a empresa vai se comportar, e claro, isso vai acabar gerando consequências para o Bitcoin de maneira geral, até para pessoas que não operam na BitMEX, isso aí é um fato inegável, tá, mas saindo aqui dessa notícia, vamos falar sobre uma notícia completamente inversa, né, afinal estávamos falando ali sobre um ponto negativo que pode acontecer com relação ao Bitcoin, mas agora vamos aqui no sentido completamente diametralmente oposto, que seria ali a injeção de capital promovida ali por muitas empresas de Bitcoin que consideram-no um tipo de reserva de valor, claro que antes estávamos falando de contratos futuros, e agora estamos falando de operações de hold de Bitcoin por meio de investidores institucionais, E claro, né, a partir do momento em que pessoas colocam ali cerca de centenas de milhares de dólares ou até mesmo unidades de bilhões de dólares, o preço do Bitcoin acaba se valorizando muito no mercado. Mas se você está atento ali ao mercado, você já deve estar sabendo das duas valorizações que aconteceram com relação ao Bitcoin na semana passada. Afinal, o preço da criptomoeda acabou saindo ali do patamar de 10.600, 10.700 dólares, acabou chegando ali próximo dos 11.500 dólares e até o período de gravação desse vídeo ainda não houve ali uma terceira alta que pode vir a acontecer com o passar do tempo e vai ter acontecido até o momento que você estiver assistindo esse vídeo. Mas esse tipo de movimentação abrupta do preço foi promovido ali por compras de investidores institucionais. Afinal, a própria empresa MicroStrategy já tinha feito uma compra de 1,3 bilhão de dólares em Bitcoin e isso acabou de fato movimentando bastante o mercado. O preço do Bitcoin chegou ali a bater até acima de 12 mil dólares no período daquela compra. E agora, novas movimentações de alta foram feitas porque outra empresa chamada Square teria realizado uma compra de 279 milhões de dólares em Bitcoin, tendo ali cerca de 1% do seu portfólio, da grana que circula na empresa em Bitcoin como um tipo de reserva de valor, sendo um tipo ali de solução, afinal, eles estão vendo ali o mercado de maneira geral de uma forma muito imprecisa, incerta. Então, para que se combata esse tipo de incerteza, eles estão tentando diversificar muito a carteira de investimento deles e esse tipo de medida está sendo seguida ali por várias empresas, não é somente pela MicroStrategy ou pela Square. Na verdade, já temos ali cerca de 8 empresas que desde 2011 já vêm ali comunicando que fazem investimentos em criptomoedas. Isso as empresas que, de fato, publicamente revelam, né, porque tem muitas empresas aí, melhor, devem ter muitas empresas aí que, de fato, já fazem investimento na criptomoeda, mas que não falam por questão de pressão, então por questão ali da própria estratégia da empresa. Mas eu não duvido nada que existam muito mais do que 8 grandes empresas ali disputando esse mercado. E só para que vocês tenham ideia, tá, como o Bitcoin, de fato, está ficando cada vez mais eficaz, é que somente essas oito empresas em si já são responsáveis pela quantia de 513.542 Bitcoins. Claro que teremos ali no futuro, né, cerca de 21 milhões de Bitcoins, quer dizer, teremos ali cerca de 15, 14 milhões, vai depender ali da quantia que também é perdida, que, como já citei aqui em vídeos anteriores, cerca de 1.500 Bitcoins são perdidos diariamente. Então, tirando ali a parte dos Bitcoins que foram perdidos e também a parte dessas empresas, vai ficar cada vez mais eficaz se você adquirir o Bitcoin, né, você que é um investidor de varejo. Isso sem comentar sobre as baleias e também sem comentar sobre outros investidores institucionais que não citaram as compras. Então, olha só, você está começando a conhecer o Bitcoin agora? Estuda. Mas se você tem uma grana que não vai te fazer falta, tá, claro que não é aqui um tipo de conselho de investimento. Se você quiser investir em Bitcoin em outras criptomoedas, faça da melhor maneira possível, que é, primeiramente, roldando. Claro que se você quiser partir para outras operações, aí vai depender ali de um certo conhecimento mais especializado, um conhecimento mais arrojado para que você faça tais operações. Mas uma operação muito simples para aqueles que já queiram ter ali o Bitcoin, né, para aqueles que já veem um certo tipo de potencial no Bitcoin, você poderia ir comprando ali aos poucos, né, você poderia ir comprando diariamente, lembrando, uma grana que não te fizesse falta e futuramente o seu você do futuro poderá estar agradecendo o seu você do presente por tal tipo de decisão, tá. Muitas pessoas ali, de fato, já fizeram isso no passado e hoje estão muito lucrativos. O próprio Daniel Fraga que o diga, né. Enfim, rapaziada, espero aqui que vocês tenham gostado desse vídeo, tá. Se você gostou, peço novamente o seu like e o seu compartilhamento e nos vemos na próxima.